Qual a chance de quatro americanos com origens e vivências diferentes, mais um brasileiro, cruzarem seus caminhos no interior das Minas Gerais, descobrirem uma afinidade musical e resolverem fazer música juntos? Olá, galera! Está começando mais um Pó de Caverna. E antes de começar o tema de hoje, um recadinho importante. A RostNet é um provedor de hospedagens de sites e é parceiro aqui do Pó de Caverna. Então, se você está precisando hospedar o seu site pessoal, o site da sua banda, o site da sua empresa, ou se você conhece alguém que esteja precisando, eu indico que você entre em contato com a RostNet no www.rostnet.com.br. Com certeza vai ter um plano na medida para o seu site e, além de contratar uma infraestrutura incrível, você vai estar levando junto o melhor suporte do Brasil. Então, já sabe, acabando esse vídeo aqui, entra lá no site deles e conheça os planos. Como a gente produz um vídeo semanal por aqui e, eventualmente, algum post lá no nosso blog, não é raro receber contatos de bandas, escritores ou quadrinistas independentes que estejam divulgando o seu trabalho. Não é que a gente seja grande ou super relevante, mas a galera que nos acompanha sabe que quando a gente curte algo, logo ficamos mega dispostos a divulgar na medida das nossas possibilidades. E isso, para quem está lançando uma música, um livro ou um financiamento coletivo, faz toda a diferença. No início de 2020, um pouquinho antes da pandemia e da nossa vida e do mundo inteiro, aliás, viraram de cabeça para baixo, eu recebi um contato via direct do Instagram do guitarrista Daniel Friend, perguntando se eu havia recebido um e-mail que ele tinha me mandado uns dias antes. Eu confesso para você, e falei isso para ele, que tinha visto o e-mail, mas não o havia lido, pois tinha chegado numa semana muito complicada de trabalho para mim. E sim, o pós-caverna não é o meu trabalho, infelizmente. Depois desse contato dele, assim que eu tive o intervalo, fui lá ver o tal e-mail. Como sempre, sem muita expectativa. Isso porque volta e meia chegam algumas coisas ok, outras coisas interessantes e algumas outras nem tanto. E como eu já disse aqui em outros vídeos, eu sou um cara meio chato. Tá, eu sou muito chato. O e-mail era um release que convidava para o lançamento de um remix de uma das músicas da banda de Daniel, Os Gringos, que eu não conhecia até aquele momento. Tratava-se de uma versão em 8D de Candy Colder Nightmare, lançada originalmente como segunda faixa do álbum The Animal Kingdom, de 2017. E esse vídeo é sobre essa canção inspiradora. Aliás, ele faz parte de uma série chamada Músicas que nos inspiram. E eu tô deixando um card aqui pra você assistir aos outros vídeos dessa playlist depois, beleza? Candy Colder Nightmare começa assim, como quem não quer nada, com um riff simples, porém magnético, do guitarrista Jimmy Huntington. Guilherme Paiva e Justin Hansen, respectivamente bateria e baixo, entram enquanto a guitarra de Daniel Friend entrega um segundo riff, um contracanto com o primeiro, até a primeira frase cantada. A música vai adquirindo corpo e sua dinâmica, combinada com a voz visceral de João Castilhos, é cada vez mais envolvente. As construções harmônicas e melódicas são lindas, e os crescentes interlúdios preparam o ouvinte pra ciclos cada vez mais grandiosos. Eu sei que descrever uma música pode ser uma tarefa em glória, mas eu tenho certeza que depois do vídeo você vai lá no link pra escutar. Depois me conta o que você achou. Como eu falei anteriormente, o e-mail falava do lançamento de um remix em 8D dessa música. Esse 8D não significa exatamente que a música esteja em 8 dimensões, nem tem nada a ver com algum conceito esotérico de algum estado espiritual. Segundo palavras dos caras da própria banda, trata-se de uma mixagem com o objetivo de criar um som que quando se escuta com fones de ouvido, parece girar e vir de todos os ângulos, criando assim uma audição imersiva e cativante. E esse detalhe é super importante. Pra absorver toda a experiência do 8D, você deve usar fones de ouvido. Ao escutar essa versão remixada, minha sensação é de que os instrumentos parecem rodear você, e por vezes é possível senti-los em posições espaciais diferentes, enquanto o vocal atravessa a sua cabeça, começando de um lado e terminando do outro. É uma experiência muito interessante. De qualquer forma, independente se você escutar a versão remixada ou a original, Candy Cold Nightmare é uma música linda, e é o melhor cartão de visitas pra te apresentar essa banda maravilhosa. Falando nisso, impossível falar dessa música sem falar um pouco dessa banda de blues rock, formada por quatro americanos e um brasileiro, que se conheceram em Itajubá, interior de Minas Gerais. Isso, por si só, já é uma história fascinante. Mas a química desses cinco camaradas juntos, e o som que eles produziram, é algo transcendental. Então eu digo que você entre na sua plataforma de música preferida, e busque pelas outras canções desses caras. São dois álbuns de estúdio. O primeiro, auto-intitulado, e o The Animal Kingdom, que eu já citei. Além de três símbolos. Por aqui, no YouTube, você também vai encontrar vídeos de algumas performances ao vivo. Em especial, uma delas que aconteceu durante a pandemia, num show beneficente, no Teatro Municipal de Itajubá, sem público, mas nem por isso menos emocionante. Eu tô deixando um link pra esse vídeo na descrição, pra você assistir depois. Aparentemente, a banda está no hiato, e eu espero, sinceramente, que seja apenas isso. Cheguei a escutar uma das canções que comporiam o terceiro álbum, e seria uma pena que esse trabalho não chegasse a ser lançado. Torço pra que seja, e que a gente possa ter a oportunidade de ver esses caras tocando juntos de novo. Por fim, quero agradecer a insistência de Daniel Friend, por tentar me entregar seu material, que pra mim, foi como receber um presente. Presente que eu tô repassando pra todos vocês, que acessaram o link da descrição, pra conhecer essa música inspiradora, e também as outras músicas da banda. Diz aí se você conheceu ou não essa música, e deixa também nos comentários alguma música que te inspire. Não esquece de dar o joinha e compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito a fazer ele chegar mais longe. A gente se vê no próximo Paz de Caverna, beleza? Obrigado.